Bairro tá bêbado Arrisca... Con-fusão.. Confusão, chefe, confusão, 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 chefe, ah, cê o quê? Confusão, 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 chefe, confusão, 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 chefe, é o quê? Arrisca, 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 arrisca Se o caso for confusão no centro da vossa cidade Eu faço barulho, vives comigo? Não, vocês nem formam um prato, fungem sem molho Sou pela distância, os niggas já notam essa minha vibe Mas eu partilho minha face com o público Nem sequer tenho viber Não sei se ouro, se rezo ou se prata Pois não tem maca, as vezes mesmo distante da igreja Os niggas dão sempre a luz da graça E eu pauso no canto, estilo ongbec Não falo da malária, mas o meu suegro deixa mal like Porque aqui é tudo real, por isso fazemos Os niggas nem são do real, mas quando é cuca Agora nos chamam de amigos, fazem malas contas, querem ser iguais Mas só que são muito distantes, tipo prenda e libolo Não havia muitos artistas, mas nós somos diferentes Muitos falam atrás, nós falamos diferente Confusão, confusão, confusão chefe Confusão, confusão, confusão chefe Esse é o que? Confusão, confusão, confusão chefe Confusão, confusão, confusão chefe Isso que? Paulo Dias, turma secreta Está-me na back da mãe na cola É só nós Está-me dando a cara, isso é só o princípio É só nós Os niggas que tentam me fazer frente, por sermos quentes Hoje muitos venderam alma, por um curão de noite E sul a norte, só pra ver se nos fecha a estrada Mas isso já não é novidade Somos vosso maior problema, digo na vossa cara, é a novidade Os niggas querem ser tipo eu, só que eu também sonho ser eu Juro que eu já estou passado, com reiras que só falam do meu passado Se soubessem o que eu tenho passado, te preocuparias com teu futuro presente Porque o passado é confusado Confusão, confusão, che, confusão, confusão, che, a ser o que Confusão, 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 che, confusão, confusão, che, é o que Legenda por Sônia Ruberti